Música O tema central, que é corrupção e democracia, nós estamos dividindo em três blocos. O primeiro bloco, a primeira sessão, que fala das questões técnicas da psicopolítica, de tudo o que está acontecendo. A segunda sessão que vai falar da eleição de 2016, a segunda sessão acontece agora à tarde. E a sessão da noite, que vai abarcar os temas da espetacularização das eleições contemporâneas. Nós vamos fazer um estudo de caso da eleição do Chile, inclusive com análise do filme No, por professores aqui da nossa escola e também por cineastas que estarão aqui representando seus pontos de vista aqui no nosso coloquio. A falta de credibilidade nos políticos, na verdade, é uma falta de credibilidade que as pessoas têm em relação a elas mesmas. Porque os políticos não têm geração espontânea, político não é algo que apareça do nada. Todos os políticos foram votados. Ficou interessado? Quer saber o que rolou nesse evento? Clique no link na descrição do vídeo e acompanhe as íntegras. Clique no link na descrição do vídeo e acompanhe as íntegras. Clique no link na descrição do vídeo e acompanhe as íntegras. Clique no link na descrição do vídeo e acompanhe as íntegras. Clique no link na descrição do vídeo e acompanhe as íntegras. Clique no link na descrição do vídeo e acompanhe as íntegras. Clique no link na descrição do vídeo e acompanhe as íntegras.